Vamos começar o vídeo? Vamos começar o vídeo? Tá, então. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, tá bom? Aqui embaixo. Se você é novo também, se inscreve aqui. Eu vou fazer uma brincadeira com o meu amigo, com meus dois irmãos aqui, a Mari e o Lúcio. O Jorge vocês já conhecem. E o contra-regra, o Liminha. O Liminha tá aqui atrás, que é o meu cunhado, e ele vai entrar daqui a pouco, tá bom? Qual é o nome da... Qual é o cantor, então? A brincadeira vai ser essa, tá? Qual é o cantor? A gente fez aqui, adaptou, fez uma adaptação pra poder bater, tá? A brincadeira, qual é o cantor, é qual é a música, tá bom? Mas agora vai ser qual é o cantor, porque é mais fácil. A Mari, né? A Mari tem uma certa dificuldade, tem um déficit aí, né, Mari? Tá bom? Então, espero que vocês gostem. Tá muito baixo. Vitor Clay. Eu não sei o que é ele, né? Vitor Clay. Nossa, eu sei o que é o cantor. Mas, ó, mais emoção, gente. Divulgou o todo mundo. Ai, não, você não quer. Precisa tomada? Precisa tomada. Não, 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 não. Hum, vem pra chamar ela? Pode ser de repente. Adriana é capítulo. Não, não é. Ah, mano, eu tô criando. Eu tô criando. É, mãe, eu tô criando. Pitch? Pitch? E aí? Prepara! E aí? Fala com a tela! Fala com o... Fala com o... Fala com o... Como você acha? Fala com o... 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 Fala com a coisa, né? Fala com a... Fala com a... Fala com a... Tá, gente. Quem acertou essa, só o Jorge marcou um ponto. Beleza? Vai! Outra música. Valeu! O filho que parece... CPM 22. Porra, amor! Nossa! 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 Você adora! Porra, amor! Não sei... Não sei... Não sei... Bota uma mais fácil... É isso? É isso? E se quiser... Recordar... Aquele... É o Barra Malho? É! 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 Vai! Puta, eu nem acredito! Vai lá, vai! Tá agindo! Foda! Hoje! 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 É! Alantanão! Bota! Bota! Ai! Bota! Bota! É isso de grão! É isso de grão! Vai! Vai! Todo mundo sabe! Lecha! Lecha! Também! É a música da Aleta, né? A música é da Aleta, viu? Ah, é? É! A Lecha é a Aleta! Lecha é a Aleta e ele se rebeca! Lecha! Oh! Pegou! Pulização! Ai! Vai! Ação! Viago! Vai! Vai! Tá pra desfragar! Dois, um, um, um! É! Todo mundo pra trás! Vai! Vocês pensaram que eu não ia rebolar na Aleta! Ai! 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 Tis! Tis! Luísa, gente! Luísa, fala! Ah, como é isso? É, Luísa, fala! Luísa, fala! Luísa, fala! Luísa, fala! É a Abraza! Trem! Tô três, gente! Eu tô? Dois! Mas você tá ligado o que que dá, né? Foi mesmo! Vai, 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 vai E a partir desse momento Tá caindo o cu Mas só que a profissão das mina é Ai, gente, muda de novo É que a gente vai Não, 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 não Não sabe, não sabe Não sabe 1, 2, 3, acabou Não, 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 não Manda a música Manda a música Ana Vilela Ana Vilela Não Não, não é E quando cresce Cada vez mais Mas o que? Realmente, né? Mas o Maldito já errou Não, pode, você já errou Não, mas você já não pode E coisas que eu nunca entendi Mas acho que eu vou te ver de você Meli Tá com 4, 4, 2, 1, 1 4, né? 4 Terra, mais Terra, mais Eu, 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 eu Eu, 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 eu E nós até caí Se perdeu Parece que nos conheceu Em me... Próximo Se eu fuge, eu me aproximo Mas aé Eu não quero ver Ô, Pamela Só uma imagem Tá com quanto? 6 5 5 3 1 1 5 5 5 5 6 5 6 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 13 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 15 15 16 Sábioque! Opa! Opa! Sábioque! Tá quase. 5, 4, 6. Viva Argentina! Viva Argentina! Natibus, Cláudio Lente! Natibus, Cláudio Lente. Tá Cláudio Lente. Porra! Seis, né? É. Tô com o peixe. Já mais. Topa de abril, mano. Carregando. Ah! Ah! Foda! 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 Sá! 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 Tem o... Matheus, Cláudio Lente. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui são dois. São dois. São duas pessoas. Uma participação especial. Alguém sabe? É o... É ela e o Tiago York? Tô calando. Desculpa aí. Tá aqui. Tanto Tiago York. Desculpa. Aí eu pego seis. De novo. Isso é Ramalho. Isso é Ramalho. Isso é Ramalho. Não vai, não. Não vai, não vai. Outra música, vale. Essa não vale não. Não, essa é a ideia mais difícil ainda. Vai! Então, do Viário. Boa, né, Rocha? A gente viu o que você acha? Vai! É... Paula Fernandes Fala pra Mônica! Pala pra Mônica! Fala 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 pra Mônica! É a primeira! Fala pra Mônica! Foi a l glotar! É o glóIL! É o quê? Pa eem! Já tá Rusa pra Mônica! E quando chega a Minela? Minela? Não. Errei, então vai. Boa! 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 É o... É o... Rodriguinho do sorriso... Não, é Bruno... Não, não, não! Que tal é essa? Sorriso Maroto! É Sorriso Maroto! Não, não, não! Não, não! 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 Não, não! Não! É o Rodriguinho, não! É o Rodriguinho! É o Rodriguinho! É Bruno que sorriso Maroto! Não, não, não! 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 Só porque eu tô... Vai, vai, pessoal! Não sei! Ah, o Jimi, deixa a música tocar porra! Vai, Jimi! Vai, vai, vai! Vai, vai! Não, não! Não, não! Não, não! É o que eu falo! Tá falando! E qual é o Maroto? Que eu vou mais a música? Faz o Maroto! Não, não! Seu J! É outra música? Não! É o outro! Oito, sete... Oito, oito! É, Sérgio! Você que tá no tempo, você tá... Três em um! Três em um! Vai! Não pode mais! Toma aí! Opa, nove! Nossa! É um passo no paraíso, tá? Gente, vamos com o modelo de terra de paraíso? Vamos lá, entendeu? Vai! Vai! Desejo em saber Mais uma coisa eu sei Ninguém vai te... O que é que é o Veloso? O que é isso? Gilberto! Tudo é o Veloso! É uma coisa séria de... É uma coisa séria de... né, velho? O velho é o Veloso, velho? Não. Não, é a hora que ela... Fica, fica tudo, vai... Fala então! Não, sei mais... Fala aí depois... Anitta com Silva Porra! Vai da gente, porra... E agora, agora é a hora de dar a cotovela. Agora eu decosando o... Bala menor a vida! Gente! Ai de Maia! Aêêêêêêêêêêêêêê ! Não, não, não. Ah, você não tá falando nem parado, não. Sai daí! Ela é a vitória. Não. Ah, meu Deus! Pera aí, vai de novo! Sabe, amor, eu fui sem canto pra tua direção. Tava sem base e vou mostrar o coração. Nem sempre é que a gente se perdeu. É o beat! Não? Sante, ela sai! É, ela é a vitória, né? É, ela é a vitória, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cinco e dois. Pega, sai o marido. Marido! 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 Não bati! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Olha outra música! Olha outra música! É o Maregadu! É o Maregadu! É o Maregadu! Jô, eu sou o campeão desse pro mito! Maregadu, tá bom? Jô! Jô, eu sou o campeão desse pro mito! Jô, eu sou o campeão desse pro mito. Gente, vamos lá, o nosso… Vem pra cá. Vem pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá! Nossa, conta a regra, só colocou! Tem troféuzinho, não pode? Vem pra cá, cunha, se mostrar. Vem pra cá se mostrar. Não vai troféuzinho não! Então, quanto foi o placar mesmo? Dez? Nóóve eu tirei fiquei com 6 então eu sou o grande vencedor foi o Lúcio outra regra aqui só mandou o musical só mandou o musical por isso que ganhou só a música de Kakura então gente se vocês gostaram do vídeo não deixe de deixar o seu like compartilha também meu irmão, meu amigo e meu cunhado que eu não gostei muito do repertório vou logo falar que não gostei mesmo a música perdão desculpa, derrotado espero que vocês gostem do vídeo não deixem de se inscrever também até a próxima, tchau eu tô soando feito um pouco